Música É através do núcleo multimídia que os acadêmicos de jornalismo podem mostrar ao mundo o que produzem. A ideia do núcleo multimídia é que ele venha atender ao acadêmico. Nossa intenção é que ele faça o trabalho prático aqui dentro, para depois quando ele chegar ao mercado de trabalho estar bem mais capacitado. O núcleo multimídia é formado por uma sala de redação com computadores e máquinas fotográficas disponíveis aos acadêmicos. Oferece também um estúdio de rádio e televisão modernos, onde os alunos podem fazer reportagens para web tv e web rádio. Todo o material é exibido no portal SATIC. A proposta foi uma ideia que surgiu com os professores Cláudio Todo e David Enardi, que levaram até a coordenação do curso de jornalismo. E a partir da coordenação, não só do curso, mas da faculdade e da direção da SATIC, se decidiu ampliar essa proposta, que inicialmente previa um site para o curso de jornalismo. E eles decidiram criar, então, um site de notícias para a instituição, para a SATIC. Isso nos dá mais responsabilidade, porque não vem só o curso de jornalismo nessa história, mas vem a história de uma instituição que completou 50 anos no ano passado e que é uma referência em educação em toda a região sul. Então, isso aumenta muito o nosso trabalho, não só dos professores, mas também dos acadêmicos, de uma maneira geral, porque é para eles que esse site é preparado. Os acadêmicos passaram por um teste. Quatro foram selecionados para participar do portal. Eles podem usufruir de toda a infraestrutura que o curso de jornalismo oferece. São trabalhos em texto, áudio e vídeo. Quando eu sair daqui, eu vou estar bem mais preparada para o mercado de trabalho. Então, o nosso portal não foca apenas nas notícias da SATIC, mas também da região. Isso faz com que os alunos desenvolvam a profissão do jornalismo já aqui dentro e eles ficam preparados para serem profissionais multimídia. A estrutura do multimídia atende acadêmicos de todas as fases do curso. Através do portal, os alunos têm a oportunidade de fazer na prática o que aprendem em sala de aula. Música Música Música